Esse é o TV Verdade e o apresentador pediu imagem de tango e olha o tango que o diretor bota. Gente do céu, isso eu vou falar. Eu achei que isso aí era imagem de briga de torcedor. TV Verdade para toda Minas Gerais. Adoro imagem de tango, eu vou ficar até quieto para vocês ouvirem. Transcrição e Legendas Pedro Negri Esse é o tango do TV Verdade. Só para dizer para vocês que o jogo da Argentina lá está 1 a 1, viu? Está 1 a 1. Começou 0 a 0. A produção falou que estava 0 a 0. Quando começou, né? E você está vendo a coincidência, né? A produção, a direção. Vocês viram que todos os jogos estão começando 0 a 0 nessa Copa? Mas que coisa impressionante. Está impressionante essa Copa. Eu não tinha observado isso não, mas Doravante está bem ligado. Está tudo começando 0 a 0. Está tudo começando 0 a 0. A direção e a produção estão de parabéns por essa agilidade maravilhosa. Mas nos jogos, nos jogos da Copa, as mulheres ficam mais soltinhas. É, é verdade. Você viu as que foram no Itaquerão? Não. Elas foram com o corpo... Ah, que foram com o corpo pintado, né? Faltou dinheiro para o figurino, né? Se não for pedir demais, eu queria ir mais. É, é. É porque faltou dinheiro para o figurino, entendeu? Aí elas pintaram. Dá uma pintada e vai para o campo. É. E pode ir assim ao campo? Pode, vai. Faz sucesso aí. Está aparecendo na televisão. Você acha que pode? Fabiola, você faria isso? Sim, com certeza. Você pintaria o corpo e iria assim? Pintaria. Mas ia ter que gastar mais tinta ou não? Não, não importa. Ia gastar a mesma quantidade de tinta que essas mãos. A mesma quantidade que a Fernanda Garcia. E como é que faz? Então, fazendo as contas... Aquela outra questão. Aquela dúvida que ficou. Não vai gastar. Aquela dúvida que estava lá atrás. Ou então criou mais uma. Ah, não veio não. Ela criou mais uma. É, me mira, mas me erra. Não, ela falou que vai gastar o tanto que a Fernanda Garcia vai gastar. Rapaz, agora eu fico preocupado. Cidadão, agora você me preocupou. Eu também fiquei arrepiado. Agora eu soube essa voz grátis. O Jairo. Olha lá o Jairo. O Jairo começou a suar. Vou ter que falar o Luiz. O Fernanda, mas você é menina, né? Eu, lógico. É o segundo dúvida. Lógico, lógico. A mesma quantidade de tinta, a Fabiola pode saber de alguma coisa que a minha não sabe. É porque eu gasto em outros lugares. É? Acho que não, acho de não. Acho que não. Eu acho que não. Vai gastar mais. Aí vão os dois galões. Pera aí, pera aí. Pera aí. Gastar mais. Pera aí, que aqui tem muito. Doutor Jairo, só um psicólogo. Não pode andar assim com o corpo pintado no campo? Acho que pode, né? Anda do jeito que quiser. Eu acho paia, para te falar a verdade. Não, não. O Carlinhos, eu tenho um grande amigo, eu acho que ele não vai me autorizar a dizer o nome nele, que faz cirurgias desse tipo, né? É um grande amigo, viajamos juntos há uma vez, e ele me contando dos casos, de como que funciona o processo da cirurgia. Eu, da cirurgia de meninos de corpo pintado, eu estou fazendo cirurgia. De meninas que viram meninas. Ele me contando a história da cirurgia, porque ele é um médico muito... E eu estou fora, não quero nem saber. Não quero nem saber. Ele colocando o processo, como que é a questão da própria psicologia do processo. Eu queria a sua opinião sobre as pintadas. Aprova ou não? Essas, as pintadas. Aprova? Aprova. Isso aí não. Aprova. Ô, doutor Jairo, cidadão, aprova as pintadas? Não, não, Carlinhos, não aprova. As garotas com os corpos? Não, não, é um excesso de exposição. E a Rita Cadillac, o senhor aprova? A Rita Cadillac? Olha a Rita Cadillac, estava assistindo o jogo do Brasil num bar em São Paulo. e ela falou que se o Fred fizesse um gol, ela ia tirar a blusa. E o Fred fez o gol, ela ficou só de sutiã. É o Fred, é o Fred, é o Fred, é o Fred, é o Fred. A minha querida... O bigodão, o bigodão, o Fred da seleção, o Fred Merck, que ele chama, né? O Fred da seleção, esse aí, o Fred Bigodão, fez o gol e a Cadillac tirou a blusa. Ficou só de sutiã. Em que pese o grande respeito e admiração que eu tenho pela amiga Rita, né? A Rita Cadillac, agora vovó Rita Cadillac. Você que adora a Cadillac. Adamo o Cadillac. Já até transportei a Rita algumas vezes. A Rita já está na língua e doze, já não tem o que desrespeitar ela. É um ícone, é um ícone. Eu já prestei várias homenagens... Quem não homenageou Rita Cadillac? Só os bobos, né? Ela merece todas as homenagens. O grande nome da televisão brasileira. A gente imagina, né? A gente imagina. A Rita Barbosa, que eu diga, né? Mas ela faz uma coisa dessa, acho que ela já tinha que ter parado há muito tempo. É. A direção do programa está informando, vocês que não estão assistindo o jogo, né? A Argentina está jogando lá no Porto Alegre com a Nigéria. A Nigéria. Vocês viram que eu falei para vocês aqui que estava um a um o jogo, né? Foi, foi. Falei que estava um a um. Falou. A direção do programa falou agora que o jogo agora está 2 a 0. Mas que coisa! Olha! Olha! Como está apresentando a direção. E agora grita no meu ouvido, desculpa, desculpa, 2 a 1. Muito bem! Falou errado, velho, óbvio. Estava 1 a 1, agora está 2 a 0. É um lulante. E falou que são os dois gols do Leonel. Tem um cara que chamou de Leonel no time? Leonel. Que marcou os dois gols. Tem o outro jogaço que está acontecendo agora que está dando zebra. Bósnia e Irã. O Irã está perdendo. A Bósnia está ganhando de 1 a 0. Jogaço clássico mundial. Eu contava que esse jogo fosse só a final. Mas eu acho que a Bósnia está jogando mais que a Nigéria. Bósnia e Irã. Você viu o jogo da Bósnia com a Nigéria? Eu não sabia nem que jogava bola nesse lugar. Me desculpa, hein? A Nigéria fez um gol, ganhou. Mas eu achei a Bósnia jogando muito mais, assim. Então, para mim, foi melhor. A Bósnia é melhor. É, exergovina. E está ganhando de 1 a 0 do Irã. Agora, eu espero que os torcedores da Bósnia não sejam iguais aos torcedores da Inglaterra no Mineirão. É. Olha a roupa que os torcedores ingleses estavam no Mineirão. Como é que são? Borá, né? Borá. 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 Os bandeirinhas que eu pedi para o Patrick. Naquele ali, ele nem pode usar. Não tem nem bunda. Mas qual o problema? Mas fica pior ainda, né? Visualmente, fica um afronto. Ah, visualmente, uma pessoa sem bumbum pode comprar roupa, né? Não, mas aquela ali não rola, não. Olha lá para você ver. Patrick Naro, o homem mais bonito do TV Verdade chegando. Ele que vai trepar nessa escada agora para colocar as bandeiras do Brasil. Eu não sei se o povo gosta mais da bandeira ou do Patrick. O maridão fez uma cara brava ali agora. O que eu falei? Renatinho fica muito bem bonito. Você sabe? O cara não tem nem bunda. Eu dei uma olhada assim, o maridão fez assim. Vai apanhar em casa, né? Vai apanhar. Falar nisso, você arrumou confusão para o meu lado no meu casamento, tá? Da última vez que eu vim aqui. Qual dia? Eu falei que o Barotelli era gato. Meu marido agora fica jogando na minha cara. Olha lá seu namorado. O Barotelli está desclassificado. Saiu da copa. Mas ele joga na minha cara todo dia. Ele deixou de ser bonito porque nós estamos fazendo a eleição do jogador mais bonito da copa. Ele está com ciúme do Barotelli. O Barotelli está fora porque ele está desclassificado. Não, mas como advogado da Fernanda eu vou dizer. Ela não falou que ele é gato. Ela falou que ele é gago. O marido que já está velho escutado e que entendeu errado. Obrigada! Quem está ganhando a eleição, por enquanto, é o Cristiano Ronaldo, que ainda não foi desclassificado. Cristiano Ronaldo não foi. Respira por aparelho. Está ganhando essa foto horrorosa. Está empatado com o Forlán do Uruguai, que também quase foi, né? Mas está aí o Forlán. Esse é outro também. Bonito ou feio o Forlán, Fabiola? Muito bonito. Muito bonito? Muito bonito. Doutor Jair, bota mais um voto para o Forlán lá para mim. O senhor que está pertinho do nosso quadro computadorizado. Cadê a comida francesa, gente? Estou morrendo de fome. Um voto para o Forlán. Fernanda, Forlán, bonito ou feio? Ah, agora eu vou falar que todo mundo é feio, porque senão eu fico burro em casa. O Cristiano Ronaldo, Fabiola, bonito ou feio? É bonito. Bota a foto para ela ver, gente. Cristiano Ronaldo. Mais um voto para o CR7. Ô, Fabiola, pelo amor de Deus. Fernanda Garcia, CR7. Não, ele é bonito. Feio. Ele é bonito. Todo mundo é. Luiz. Bonito. Ah, então tá. É o marido dela. Lugano, cadê a foto do Lugano? O diretor agora não colocou a música para o Fernando. Fabiola, Lugano. Não gostei. Não gostou. Lugano. Ah, feio. Feio. É o Messi, é o Messi, é o Messi. Cadê o Messi, cadê o Messi? O Messi feio ou bonito, Fabiola? Lindíssimo. Lindíssimo. Vota para o Messi. Dois. 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 Acho que a conta bancária, viu? A Fabiola não é isso nem aquilo, mas ela pode votar duas vezes. É, eu coloco a conta bancária, viu? Vota de menino e vota de menino. Messi nada? Não acho ele bonito. Agora falando sério, não acho ele bonito, não. Então tá. Na época do Luísmo. E o incrível Hulk? Ah, não, ele é feio. O Hulk é feio. Eu acho ele feio. Fabiola? Ah, ele é bonito, ele é padrão Brasil, né? Padrão o quê? Brasil. Ele não é padrão FIFA? Não. Padrão Brasil é o quê? Popozudo. É o homem mais simples, mais do cotidiano. Ele é o homem que a gente encontra em qualquer esquina. Pedreiro, pedreirão, tosco assim. Na rede social apareceu uma foto dele, tipo assim, mandando um beijinho. Mas se a Fernanda tá falando que os ingleses não tem, né? Pro da Fernanda eu tenho que votar umas 10 vezes, porque o Hulk tem muito, né? O Hulk tem. Não, você viu na rede social que ele mandando um beijo? Ele mandando um beijo. Fala assim, um beijo pra você que é casado e falou da minha bunda perto do seu marido. Tipo assim, que todas as mulheres comentaram. Você comentou com seu marido? Não, não, eu não falei nada, mas a gente tava vendo o jogo na casa de uns amigos e tinha uma mulherada falando, 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 falando. E a gente só falava dos jogadores, dos cabelos, do corpo. Que o que tá mais em alta na Copa são os cabelos, né? O visual do povo. As blusas justinhas. Já que não tem futebol, o uniforme não dá. O jogo com mulher é um negócio muito difícil, né? Eu fico com dó de dos homens que vê com a gente, que a gente só fala, a gente não presta atenção em nada. Aí passa o replay, a gente fica torcendo, aí o Luiz já passou isso. Eu quero agradecer o Patrick, que lindo emprestou a beleza dele e colocou... Obrigado, viu, Patrick? Muito bem! O Patrick, um galã, que tá sendo eleito o homem mais bonito da Copa, que é verdade. Dá um tchau pros seus fãs, Patrick. Obrigado. As bandeirinhas do Patrick. Então, eu sou lindo, né? Por quê? Porque a última vez que houve uma eleição aqui, a telespectadora falou que eu sou mais bonito do que o Carlinhos. Mentira, moça! O que é isso, ó diretor? Mas liga a gente, liga muita gente mentirosa aqui. Ah! Não, aqui eu quero ver verdade. Eu quero botar a foto de uma moça chilena, ela trabalha, como é que eu vou falar assim? Ela fica agradando os moços lá no Chile. Ela é garota de programa, não de TV Verdade. Essa moça aí, lá no Chile. E ela diz que se o Chile ganhar do, se o Chile ganhar do Brasil, ela vai fazer sexo por dois dias seguidos. Cidadão é, ela vai fazer sexo por dois dias seguidos. O Chile ganha do Brasil? Ah, tomara que perca de balaiada. Por que perca de balaiada? Para não ter esses minutinhos de fama aí, falta do que fazer. E é engraçado que não aparece nada escrito, né? Aparece o Twitter do TV Verdade, mas não aparece escrito lá. Modelo chilena fará sexo se o Chile ganhar. Não aparece escrito. Não sei porquê. E outra coisa, né, Carlinho? Vamos acabar com essa palhaçada. Olha lá, apareceu uma coisa escrita lá. Fica dando moral para quem não tem. Chilena promete fazer sexo durante dois dias seguidos se o Chile ganhar. Que loucura, gente. Você já imaginou? Fabíola, se o Brasil ganhar, você faria isso aí dois dias seguidos? Não. Então tá. Eu vou por ordem de precedência, porque nós temos uma convidada que... Sim. Que é francesa. Que tem uma descendência, né? É. Então na França, você sabe que eles vão primeiro prato, segundo prato, o negócio lá é demorado. Mas hoje nós trouxemos no TV Verdade a comida mais famosa da França. A comida mais famosa da França, que é o pão francês. Lá na minha terra, o cacetinho. O quê? É. Em Porto Alegre, que eu sou gaúcha, né? Isso aqui... Ah, explicou. Isso aqui chama cacetinho, né? Em Porto Alegre chama cacetinho. Gaúcha não perde tempo, né? Você chega na padaria e fala assim, eu quero três cacetinhos morenos. Seu marido não tem mais. Meu marido é mineiro. E você quer dizer que tá com o cacetinho na mão e seu marido não faz nada? Eu tô com o cacetinho na mão. E seu marido não faz nada? Doutor Jair, a comida francesa mais famosa que existe... Agora você sabe como se... Que é o pão francês. Agora você sabe como que se transporta pão na França, né, carinho? Debaixo do braço, no suvaco. Exatamente. Então o cidadão merece o estilo francês. Já chega salgado, né? Você viu que eu tô caprichando aqui. Tô pegando a pena disso aqui. Isso aqui não existe na França. É. Muito obrigado. Tá até com guardanapo, né? Tá aqui no guardanapo. Ah, não tem outro aqui. Não, tem outro aí. É na China e a gente deixa na mão, não. De jeito nenhum. Pão francês hoje. Esse pão é... Dá pra mostrar aí? Luciano, pode pôr no ombro e vem aqui, filho. Mostrar ao pessoal de casa que não conhece comida francesa, essa é a oportunidade. Esse é o pão francês. Porque esse é um programa educativo. Nós estamos apresentando a culinária. O seu é grande, pode? Pode, gente. Pão francês. Porque é comida francesa. Hoje nós vamos com a comida francesa mais famosa que tem. Você pode tirar os talheres pra mim do meu prato? Claro. Fernanda Cacete. Obrigado. Aqui, o pão francês. Esse aí parece que é maior, hein? Cidadão, você fica com o saco ou não? Não, não pode continuar com o seu saco aí. Eu vou devolver o saco lá. Vocês podem comer, fica à vontade, que a gente faz o programa comer. Pode ser um saco elégico, eu vou dizer agora. Mas eu sou mais pão francês do que aquela paella. Saco eu vou devolver. Ah, tem um acompanhamento. Ah, comida francesa vem com acompanhamento. Tem acompanhamento, gente. Olha, eu achei que é fácil comer pão seco. Eu pego com a mão, como é que pega isso? Convida, ah, na França eles põem o pão debaixo do braço, o cinegrafista nas costas e o queijo. O queijo pega com a mão? Uma pessoa que pega, né? O queijo é francês também, tá? Peraí, eu vou tirar o meu guardanapo daqui também. O queijo é francês, Cidadão. É? É. É pra botar o queijo no pão? Eu não sei como é que come comida francesa, como é que é? Sei lá. É? Só a francesa fajuta, né? Comida francesa ao vivo no TV Verdade hoje. Aqui o negócio é chique, porque a França vai jogar com não sei quem. Merci beaucoup. Mais tarde. Carrebreado, meu irmão. Bom, né, cara? Muito bom. Eu sempre quis comer comida francesa. Pode pegar dois? Pode, né? Porque comida francesa é cara, né? Porque eu... Ah, pega três, né? Sou gordo. É. Pode deixar aqui? Vou deixar aqui, perto do Cidadão, que come demais. É, eu vou tomar uma boa. Um dos maiores comedores que eu conheço. É, bebida francesa. Temos? Temos. Champagne. Vamos pegar lá. Meu Deus. Qual a bebida francesa? Tem imagem de bebida francesa? É champagne, claro. Tem imagem de bebida francesa? Tem ou não tem? Melhor que tem. Não tem imagem de bebida francesa? Não tem. Então nós vamos servir todo restaurante francês que você chega, né? Primeira coisa que eles põem na mesa, o que que é? Água. O natural. É. Água natural. Qualquer restaurante. Que você foi em Paris, no interior da França, o chama o. Água em francês chama o, né? É. O natural. É isso aqui, ó. É chique o trem? É chique o trem. Então nós vamos tomar hoje o natural com pão francês. Primeiro para degustar, para experimentar. Tá bom, né? Vocês podem ficar à vontade. Você já começou a beber, né? A comer, né, Cidadão? Claro, claro. Isso é o natural de França. Tá bom. Vocês fiquem à vontade. Beleza. Fernanda, garota de sorte. É, nossa, eu fico boba. As melhores recepções do TV Verdade, ela está presente. Eu fico chocada. Eu fico chocada. Vamos brindar daqui a pouco. Que nem com a Camila Simeone me defendendo, eu treino melhor para o meu lado aqui. É, aliás, a Camila nos defendeu, né? É, o Camila. É, o besta Simeone. Como é que agradece? Merci Bofume. É bo... É no... Bo... 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 Merci Bo... Bo... Eu não entendi, é boca? Bo-co. 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 Boca? Não, bo... Escreve B-O-U-C-O-U-P. Bo-co. Mas fala bo-co. Mas você falou B-O-U-P. Nossa senhora, agora complicou. Eu acho que esse pão, esse fromage, esse é très... Asterico, Obelix, Abacucic, pode... Garçom, Abajur, Obelix. É, o único que você fala em francês é asterico. Pode dizer. Pensei que você estava apelidando a gente de Obelix, nós somos um. Não, Obelix sou eu. Vocês podem ficar à vontade. É sério isso? Pode comer, um brinde, um brinde, um brinde. Saúde. Ômina, hoje é uma bebida francesa. A música está baixa aqui, mas aí na sua casa deve estar um climão, né? Deve ter um musicão gostoso. Aqui eles economizam o volume para não gastar energia. É. Hum, que delícia, cidadão. Eu adoro esse programa. Eu adoro esse programa porque tem mais bebida. Depois eu peco. Empatamos, cara. Cidadão, aproveitando esse momento alimentação, porque a gente está falando de comida, né? Eu queria mostrar uma imagem para você de um jogo que aconteceu ontem. É o jogo de um uruguaio com a seleção italiana. O jogador chama Suárez. Ah, meu Deus. Do Plágio. Eu não sei se ele estava com fome ou não. Olha o que o jogador fez, cidadão. Dizem que não é a primeira vez que ele faz isso. É a terceira. Ele mordendo o jogador. É. Ele está me lembrando o Mike Tyson, né? É. Que além da briga, ainda teve a mordida. É inacreditável uma coisa dessa. Agora isso está se tornando comum, né, Carlinho? Então. Que babá. Olha lá, o número nove é o cara, é o Suárez, né? Mas eu não aguento a imprensa, assim, a suposta mordida. Eu não aguentei isso. Olha outra vez, olha outra vez. O braço do cara. Suposta mordida. O doutor Jair, isso pode ser uma disfunção psicológica? Não, Carlinho, isso aí é agressividade, é alto nível, tem que ser por isso. Olha lá, ele morde, cara. Síndrome de pitbull. Não, isso aí é agressividade. Você viu que teve uma pessoa que apostou dois mil euros que ele morderia alguém na copa? Ou seja, ganhou. Que pão delicioso, gente. Que pão francês. É. Adoro pão francês. Ele ganhou. Olha o cheirinho. Ele ganhou a força. É diferente de pão brasileiro, né? Pão francês, deixa eu ver. Enquanto eu estou aqui no pão, eles estão botando imagem do Mike Tyson. Comendo a orelha. Não tem problema. Agora pode pôr imagem do Mike Tyson. Espero que você não vá colocar uma orelha no seu pão. Eu vou fazer o que o Mike Tyson fez com o Holyfield aqui. Vou dar tentado. Deixa eu esconder minha orelha. Agora, Carlinho, o Tyson foi banido do esporte por conta disso. Agora, a gente espera que o orbital da FIFA, pelo menos o Bruno Soares, até o final da Copa. Pelo menos. Eu vou além. Eu vou além. No país de Gales, tem um jogador de rugby, foi condenado a dar um ano de cadeia por causa disso. Mas ele não pode jogar na Copa Lá. Se não der cadeia, enquanto eu faço minha comida francesa aqui, delicioso. Se não der cadeia... Tocou hoje, eu não pôo, não pode não, pessoal? Agora, Carlinho, a sorte do... Eu nunca morei na França, tem que aprender na Tor aqui, no cacetinho. Do zagueiro da Itália, né? Porque, cara, eu acho que o meu é bem grande, né? Seu analista? É grande. O do zagueiro da Itália, minha maior sorte foi não ter tomado a dentada na napa da frente ali, porque, brincadeira, olha o tamanho da nareba do camarada. A minha é grande, mano. Olha lá pra você ver. É, querido, você saiu do lucro com essa aí. Eu quero mandar um abraço... E ele ainda fica achando ruim com o dente. Eu quero mandar um abraço pro Wallace Cruz, que tá no Twitter, bombando aí, falando pra quê Copa do Mundo, o melhor de tudo é assistir o TV Verdade. Obrigado, eu acho. Muito melhor. Minha esposa também acha. Minha mãe também. Se fosse a FIFA, eu mandava esse cara de volta pra casa hoje. Expulsaria o cara, não deixaria jogar mais na Copa. Agora, eu vou mostrar outra imagem pra vocês, não mostra ainda desse cara, desse Soares, que, se eu fosse um organismo de futebol sério, eu proibia qualquer jogador desse de ser convocado pra jogar a Copa. Por exemplo, o cara tem passagem por isso, por isso, por isso, por isso, não pode jogar a Copa. Pode ser o Messi de lá, pode ser o Neymar daqui, tem lá a ficha açúcar, tinha que ter. Vocês sabem o que esse cara fez? Ele também tem uma... Um flagrante horroroso de racismo no jogo da Europa. A imagem é horrorosa, se puder botar a imagem. Ele se esquiva e não cumprimenta o jogador negro. Volta a imagem. Ele cumprimenta os juízes, rebobina, olha lá, e pula pro goleiro. O jogador, olha lá, volta a imagem, volta mais vezes, volta mais vezes. Volta, volta, aí. O jogador negro até vai e puxa a mão dele, mas não cumprimenta. E no fim da fila, outros dois jogadores negros, ele deixa rodar a imagem. Ele pula e não cumprimenta. Esse, olha lá, olha só, passa a ver. Um cara desse que tá preso, na minha opinião, quando fez isso e não foi. Não, eu acho que a legenda é errada, porque tá xingando o pitbull. Ah, porque tá xingando o cachorro. Tá xingando o cachorro, porque esse cara não é animal, não. Eu acho que ele tem uma ficha suja. Um cara desse não podia jogar uma copa, cidadão. Não, de forma alguma. Aí, Carlinhos... Era pra ser uma união das nações em prol do escopo. E nós vamos pra aquela mesma premissa. Não houve punição. Não houve punição. O imbecil repete. Vai continuar fazendo, exatamente. Repete, repete, faz mais, faz mais. Até que ele encontre alguém que dê um soco na cara dele e quebre os dentes da frente dele, aí para. Aí melhora. Tá muito comum esses atos de preconceito. A comida francesa é meio seca, né? É. Que esfarela. É. Cidadão. Vocês não estão gostando. Não, eu vou comer, vou comer. Por favor. Esse menino foi submetido a uma... Você nem tocou, Fabrila, não? Não, não. A uma cirurgia. É tarde. A uma artroscopia. É light. E aí, Carlinhos? Fazem dele agora o novo herói uruguai. Não pode. Porque aí coloca que ele... Ah, da história de superação. Exatamente. Não tem nada a ver com o povo uruguai. Mas voltou, mas voltou mordendo, pô. Essa selvageria. O sujeito desse tem que colocar freio nele. É assim em todo lugar. Vocês viram lá na abertura da Copa? Esses black bestas aí saírem quebrando a cidade, fazendo acontecendo. Na segunda, a PM foi lá e botou moral. Por que que eles não quebravam na segunda? Porque sabiam que levar a pior. Então é sempre assim. Deixa o pau quebrar, o infrator vai. Até o momento que alguém bota um limite. Não teve limite pra ele, ele vai continuar fazendo isso aí. Não tem nada na hora que demos a notícia que o Ministério Público não tá permitindo a PM cercar, mas... É, porque ainda não era a hora de falar. Eu acho um absurdo uma coisa dessa. Eu socorro. Quem pediu essa liminar deveria ser responsabilizado diretamente... Os movimentos populares. Exatamente. Então pega esse pessoalzinho aí que pediu essa estupidez, essa asneira, tá? Que tem muito mais coisa pra fazer, tá? Tem muito mais coisa pra fazer, como por exemplo, repudiar o julgamento de ontem. Onde um pai mata uma mãe na frente do filho e toma só 21 anos, só 21 anos de cadeia e vai cumprir aí cinco e pouquinho e volta pra rua. Isso sim, vocês têm que correr atrás, cambada. Não é de colocar vagabundo pra fazer destruição na cidade, não. Vocês têm mais o que fazer. Preste mais atenção no que vocês estão fazendo. Vocês ganharam um minutinho de fama, mas estão colocando uma cidade inteira. Agora eu acredito que o governo do estado diz que ao ser citado se pronunciará. O governo do estado não foi citado ainda sobre essa liminar. Mas eu tenho certeza que o governo irá recorrer da decisão pra garantir a segurança das pessoas de bem. E falando em pessoas de bem, eu lembro de você que tá em casa, nos acompanhando, que merece participar da nossa promoção da seleção de prêmios. Essa semana a Eliette ganhou, a Ivete também. Todo mundo ganha aqui, a Renata ganhou, o Serginho ganhou. Ligue agora pra você participar dessa semana. Você tem que responder só o seguinte. Qual a TV que torce junto com você? Difícil, hein? Pensa bem. Qual a TV que torce junto com você? Você concorre a uma TV de LED, um Xbox e uma camisa oficial da seleção brasileira, que eu faço questão de entregar pra você ao vivo aqui no TV Verdade, na semana que vem. O número tá na tela, anote aí. 0-91-17-7878-9000. 0-91-7878-9000. Ligue sem parar, tira a imagem dos prêmios, deixa o telefone mais um pouquinho, o pessoal de casa não esquecer. Vocês lembram do jogo da Argentina que começou 0-0, foi pra 1-1, voltou pra 2-0, agora tá 2-2. Ah, sério mesmo? Agora tá 2-2. Não, tô mentindo. Não, porque... Agora tá 2-2. Porque tudo é pegadinha, o programa... Quem sabe volta pra 0-0. É, exatamente. Nada, não duvido mais nada. Continuando a parada das pessoas do bem, o Papa postou uma foto com a camisa da Argentina, tem a foto do Papa, o Papa que é torcedor do San Lorenzo, né, um time argentino, ele postou uma foto com a camisa da seleção, tá torcendo pra Argentina, e esse Papa, pra esse eu tiro o chapéu, fico de joelho, porque ele tá arrebentando. Ah, é verdade. E eu queria um momento de seriedade, até pro comentário do Dr. Aljá, ele tem um trabalho muito bonito dentro da Igreja Católica, foi uma imagem que foi divulgada ontem pelo Vaticano, mas antes eu vou explicar pra vocês, pra vocês entenderem. Esse Papa, além dele não usar as vestes riquíssimas, ouro, tudo, ele abriu mão de tudo, do sapato vermelho, ele usa roupa comum por baixo, tá entendendo? O crucifixo dele não é de ouro, o sapato dele não é o chique de Papa, ele usa sapato preto igual nós, pobre, tá entendendo? Carro, ele não usa carro blindado do Vaticano, ele não usa carro chique, nada, ele usa carro comum, aqui no Brasil ele rodou em carro comum, vidro aberto, ele é um cara que é muito popular. Surpreendeu a todos na Itália, porque ele faz viagens próximas do Vaticano, ali pelo interior da Itália, ou pra visitar uma igreja, um mosteiro, ele circula e vai de carro. Claro que vão carros de segurança na frente, mas ele vai num carro comum. E a família de uma pessoa doente, de um jovem doente, que não sai da cama, tem uma deficiência muito grave que fica no leito, mandou uma carta pro Papa, que quando ele fosse visitar pra um lado tal da Itália, que ele pudesse pelo menos dar uma bênção nessa família. Olha, eu fico emocionado porque a assessoria do Vaticano entrou em contato e falou, podem levá-lo pra estrada que o Papa faz questão de vê-lo. Gente, a família levou o enfermo para a estrada, podem começar a botar a imagem e pasmem, o Papa parou o carro pra abençoar o doente no meio da estrada, doutor Jair. E o carro comum, né? E a beleza do trabalho, né, Carlinhos? O Papa Francisco, ele é o que a gente chama de pastoral, né? Estávamos acostumados com o Papa do povo, João Paulo II. Quando o Papa Bento XVI veio, Bento XVI era um sujeito da universidade, né, Carlinhos? Era um sujeito da cátedra, ele não era da pastoral. E aí ficamos um tempo desacostumados com isso. Era o Papa da publicação, era o Papa que escrevia muito. Agora, quando o Papa Francisco vem com esse carisma, olha lá, o crucifixo que você falou, né? É um crucifixo de prata que ele ainda usa da época de bíspos de Buenos Aires. O mesmo que ele usa quando ele era bíspos em Buenos Aires. Então, a beleza de vermos isso aí é mostrar que esse trabalho pastoral, mesmo ele ocupando o cargo mais importante da Igreja Católica... A família levou o doente. E que alegria do doente, né? Ele beijou o doente, que eu já vi muito pregador aí de várias religiões que não encosta. Não põe a mão, né? Não encosta, nem encosta de doente. E você viu ali a magia, né? O policial foi pedir benção a dele, foi todo mundo ali, né? Está de parabéns. Está assim, Carlene. E isso me lembra uma passagem de Jesus, quando Jesus, no meio da multidão, fora puxado pela túnica, né? Pela veste, que alguém precisava da ajuda dele e ele foi até a casa desse inferno, né? Agora, cidadão, eu sei que você está colocando a questão de Jesus e tudo mais, mas o que eu acho mais bonito dessas situações é o seguinte. Ele sempre termina a conversa ali dizendo assim, rezem por mim. Aí que é a beleza do negócio. É a aproximação dele. Ele chega lá como o São Pedro instituído, ele abraça as pessoas, ele traz essa energia boa para as pessoas, mas na hora que ele termina, ele diz, rezem por mim, quer dizer... É a humildade dele. Sou eu mesmo que preciso... E o danado dá uma sorte danada. Foi só a gente mostrar ele aqui no TV Verdade, que a Argentina fez mais um gol. 3x2, TV Verdade e o Papa, ninguém segura. Junto ao TV Verdade e o Papa, a Argentina está ganhando por nossa causa, eu tenho certeza. E por isso eu mando um abraço para a Samires, lá de Itabira. Acho que Itabira está parada para assistir o TV Verdade hoje. Você que é cheio de fã lá em Itabira, né? É, realmente a cidade gosta muito. Mas também, Carline, vamos aqui relevar a cidade Araxá. Eu não sabia. Adoro Araxá. Olha, Araxá... Primeiro lugar na audiência para a TV Alteróis. Araxá é uma coisa incrível. Como que me receberam bem em Araxá. E eu aqui vou confessar de novo, viu, Carline? Eu tenho uma relação de abraços para mandar para Araxá, mas me desculpe. Nos próximos programas. Eu esqueci. Nos próximos programas, eu esqueci em casa. Tem uma pessoa em Araxá que não assiste TV Verdade. Eu não acredito. Tem. Dona Beja. Ah, Dona Beja. Porque morreu. Se fosse viva, assistiria, Fernanda. Com certeza. Fernanda, eu estou com aquela história da tinta até agora, cidadãs. Ai, meu pai. A tinta, é. Eu estou preocupado com esse negócio. Depois eu vou conversar bem com o Luiz. Olha, está rolando um bullying comigo nesse programa. Usa a mesma mão de tinta que usa para pintar a Fabiola. Usa o mesmo número de galão para pintar a Fernanda. Pois é, mas se pintada lá e pintada é igual... Quer dizer que a área a ser coberta é a mesma. É a mesma, exato. A mesma quantidade de tinta é que a mesma área a ser coberta. Porque olha o tamanho dela, olha o meu, né? Eu sou baixinha. Fica do lado dela, quer ver se ela é mais alta que você. Não, é muita coisa. Luciano, o cara que mais entende de altura de mulher, mostra as duas aí. É muita coisa. Vai lá na frente. Eu quero ver se vocês são do mesmo tamanho. Muita coisa. Gente, mas a Fabiola é maior que a Fernanda. Mas é muito maior. É um salto maior que o dele. Olha o meu tamanho. Ela também está de salto, Fabiola. Não, meu salto é gigante. Gente, olha só. Aqui. O meu é enorme. Olha o tamanho dessas mulheres. Qual salto é maior? Virapora está parada. Meu salto ainda é maior. Virapora que estão olhando nossas mulheres maravilhosas da seleção. Eu acho que ela consegue ter mais feio daqui. Hoje a comida é francesa. Olhando o Ampaçã aqui, é o Neymar e o Hulk, né? Exatamente. Não é? É, exatamente. É um Bernardo e o Hulk. Pequenininho, outro, né? Eu, eu assim, né? Não tenho. Eu não olho porque eu não olho para a mulher cajada, né, mamãe? A pessoa é destrovida, então sim, né? Nós estamos falando do tamanho do cabelo. Então a Fabiola é maior. Pode sentar. A Fabiola é... Peraí, peraí. Nem aqui em cima... Aqui em cima é capaz. Aqui em cima é capaz de eu ficar mais ou menos perdendo. Você está gostando da comida francesa? Uma delícia. A Fabiola está deixando que eu vou pegar o dela. Eu vou comer o dela. O Jair está roendo porque acho que não sabe comer com calheiros franceses. Eu comi tudo, ó. Comida francesa. Eu também, mas... Ô, Carline. Ô, Fabiola, você vai comer? Não. Então eu vou comer o seu, dá licença. Come o dela. Vou comer o dela. Como é que chama isso aí lá em No Rio Grande? Cacetinho. Come o cacetinho dela. Não, não. Ela não é. Eu não sou gaúcho. Eu sou mineiro, ai. Eu vou comer o dela. Fabiola, nós estamos... Tem mais, viu? Tem mais pra você. É? Nós estamos caminhando pro final do nosso programa. Queria que você deixasse o seu recadinho pra galera, pros seus fãs, Fabiola. Agradeço o convite e vou fazer só um pouquinho de merchan. Sexta-feira, na On Board, vai ter a Festa do Quebra, uma edição de toda sexta-feira. E domingo, a Josefina se transforma em Serafina, com produção de Bandeira Jones e Walter Ventura. Vai ser um arraso. Espero vocês lá. Sexta-feira, na On Board. Na On Board. Onde fica isso? No Barro Preto. No Barro Preto. Vai ter acesso do Quebra. Do Quebra, edição do Quebra. Toda sexta-feira. Meu Deus do céu. Doutor Jair, a sua mensagem do Quebra pra nós. Ô, Carlinhos, um abraço pro Zé Luiz, a farmácia, lá de contagem. Contagem ainda tem essas coisas. Aquele farmacêutico antigo me deixou no jeito pra estar aqui hoje. E mãe, obrigado, né? Você ressaca de gripe mesmo. E mãe, eu creio melhor do mundo. É jabada aqui, é jabada ali, olha lá. O jabá que hoje tá com gosto. Mesmo casada, eu falei com a Flávia assim, Ah, não fala. Eu quero colo de mãe. Chama minha mãe pra mim. Então vai falar a mãe e a esposa do Luiz, que é aniversário amanhã. Toda saúde e parabéns pro Luizão Garcia. Dom Luiz Garcia. É, com certeza, né? Amanhã é aniversário do meu amor. Tá sempre comigo aqui. Quero mandar um abraço pro Mazinho de Divinópolis, que fica mandando mensagem aqui pro Twitter do TV Verdade. Um beijo. Brasil e pra todo mundo também. E Brasil, vamos lá, sábado, em cima do Chile. Se Deus quiser, nós vamos ganhar. Eu acredito, acredito muito, muito mesmo. Eu também acredito e acredito no cidadão Éder que tá chegando. Hoje sem aquela renca, né? Pois é, Carlinhos. Seus abraços. Que vergonha. Eu esqueci. Eu quero mandar um abraço especial pra toda a cidade de Araxá. Eu estive lá esse final de semana, fui muito bem recebido. Mandaram vários e vários abraços pra você. Inclusive, tem um garçom que ficou o tempo todo me servindo. Ele é seu amigo, pediu pra mandar um abraço. Quem será, gente? Eu esqueci o nome dele. Eu tenho vários amigos de garçons lá. Mas gordo, todo gordo é amigo de garçom. Por que que virou meu amigo? Eu não vou falar o nome pra não faltar com a verdade. Mas eu tenho dois grandes amigos que são garçons lá. Ah, aí ó. Então vamos com cuidado que pode ser que seja ele. Nós vamos, inclusive, colocar a foto dele aqui. Não, no próximo. É, nós tiramos foto lá junto. Ele ficou de me mandar. Nós vamos nos encontrar aí. E olha, uma coisa só que eu vou pedir a vocês, encarecidamente. Abram mão desses minutinhos, desses segundinhos de fama. E tenham juízo. Principalmente quando estiverem na rua. Sabe? Eu já tô tendo decepção demais com estrangeiro. Nossa, estão lotados de criminosos e vagabundos aqui. Agora estão vindo uns de fora aí. Tentaram dar cana nos motoristas de táxi nessa noite. Então, ó. Não pode. Juízo. Juízo, gente. Obrigado, cidadão. O pessoal tá ligando, perguntando qual é o cardápio de amanhã no TV Verdade. Amanhã tem coisa boa no TV Verdade. Ah, não. Não, é sacanagem. Então, porque hoje nós temos comida francesa. Olha, então já estaremos em conosco. É, com certeza amanhã teremos mais uma culinária internacional. Que sacanagem, cara. Eu achei que eu fosse comer um... Como é que é? Um... Um foie gras. É, foie gras. Um pâté de gantô. Um pâté de gantô. Que ganhou um pão francês. Termina com o Tango da Argentina. Porque a Argentina tá ganhando. Amanhã tem um cardápio especial. Tango Argentina. Espero vocês amanhã. Dancem agora que amanhã eu abraço vocês. Tchau, pessoal. Nem o Bruno tá comendo. Tchau, tchau.